Você já viu isso em milhares de filmes, o menino baixinho, magrelo e franzino que apanha do valentão da escola. Ele não tem um minuto de paz, é no ponto de ônibus, na lanchonete, no intervalo, sempre aparece o valentão, dá um sacode no menino, tira o dinheiro do lanche dele e ainda o xinga de idiota. Não basta tirar a grana, ainda tem que humilhar. Quem está agindo como o valentão da escola é a Cláudia Raia, que não só tira o dinheiro do povo brasileiro via Ruanê, mas ainda o xinga de analfabeto. Em entrevista publicada neste sábado pelo papel higiênico petista Folha de São Paulo, a atriz Cláudia Raia relinchou que as críticas à lei Ruanê são analfabetismo funcional de pessoas que não sabem do que estão falando. A importância da lei Ruanê. Total, é completamente demonizado e as pessoas não sabem do que elas estão falando. Na época até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso, isso te magoou na época, uma outra artista passar uma fake news. Tudo que magoa, na verdade, é o analfabetismo em relação a isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas falam que elas não sabem o que elas estão falando. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir. E fazer uma produção desse tamanho sem lei Ruanê é impossível, não tem como. A minha folha de pagamento por mês, se eu te contasse, ia cair para trás. Como assim? 11 músicos, 22 atores, 20 pessoas na técnica. É uma imensidão de gente trabalhando. Uma imensidão de famílias sendo contempladas. E isso ninguém vê. O que a economia, o que o teatro musical gira a economia? Que ironia, a atriz que fez campanha para o Lula, um analfabeto literal, chamando as pessoas de analfabetas. Engraçado, na hora de usar a grana dos impostos, ela não liga para quem é analfabeto ou não, né? Quando você não precisa do público porque recebe dinheiro do governo, pode se dar ao luxo de insultar o público. Outra coisa que me chama a atenção nesse vídeo é que os machos nesse universo artístico são todos acadelados. O marido dela foi tentar falar e ela atravessou sem dó. Elas não conhecem nada sobre isso. E a gente tenta explicar. Cláudia deixou bem claro quem é o macho da casa. E a desculpa de ter uma folha de pagamento enorme e girar a economia é muita cara de pau. Falar de folha de pagamento com o dinheiro dos outros é fácil. O Brasil está cheio de pequenos e médios empreendedores que também tem folhas de pagamento e fazem girar a economia muito mais do que a Cláudia Raia. E o governo não dá nada para eles. Aliás, só tira. O que é mais importante para a economia? Os mercadinhos de bairro? O açougue? A lojinha que conserta celular? Ou o milésimo musical da Cláudia Raia que ninguém vai assistir? Pô, precisa de grana para realizar um espetáculo em que você acredita? Pega uns milhões da sua conta na Suíça, Cláudia. Vende a sua mansão sustentável que apareceu na revista de fofoca. Entrem na nossa casa. A gente tem muita coisa para mostrar. É isso aí. Ninguém está dizendo que não deveria existir lei de incentivo à cultura. Mas aqui no Brasil, ela foi deformada e instrumentalizada pelo PT para enriquecer seus cupinchas, como todo o resto. A lei Rouanet deveria ser para quem não consegue patrocínio, como orquestras de comunidades, artistas iniciantes, corpo de balé. Não uma atriz global milionária que pode sim ir atrás do próprio patrocinador. Que tipo de Ministério da Cultura permite que 80% dos recursos da Rouanet vão parar no bolso de apenas 10% das grandes produtoras culturais? E quanto aos pequenos artistas que lutam para obter reconhecimento e apoio? Ah, mas os pequenos artistas não ajudam o Lula a ganhar voto. Não são agenciados pela Mind8. Não controlam a panelinha para se calar sobre a Amazônia e os Yanomamis agora que o Lula é presidente. O Bebú de Garanhuns usa a Rouanet como verba não declarada de campanha eleitoral. Os artistas passam vergonha defendendo o voto em bandido em ano de eleição. E no ano seguinte, Lula usa a lei para pagar o cachê deles. É uma monopolização dos recursos da Lei Rouanet por uma minoria privilegiada em troca de apoio político. Se tem uma coisa que a gente aprendeu é que não há petista grátis. Eu só acho bem feito para esse monte de artistas duros que apoiaram o Lula achando que ele iria cuidar da cultura e agora vêm os mesmos artistas ricos dos anos 80 e 90 enchendo o rabo de dinheiro público. Meus amigos, vocês nunca verão a cor desse dinheiro. Então, continuem se apresentando em botecos e gritando Fora Bozo, para não morrer de fome. Aliás, falando em fome, engraçado como um país com 120 milhões de famintos, segundo a Marina Silva, e com um rombo nos cofres públicos graças ao Bolsonaro, segundo o Lula, destina 16,5 bilhões para a cultura, o maior valor da Lei Rouanet em 21 anos, e 5 milhões para Cláudia Raia. Assim como o valentão da escola, Cláudia Raia tira a grana do povo e se ele reclamar, ela ainda o humilha. Cláudia e seus amigos estão pouco se lixando para o público, afinal, com sucesso ou com fracasso, a grana está garantida. Depois dos musicais, não fuja da raia, caia na raia e nas raias da loucura, Cláudia Raia deve fazer agora o não fuja da raia-ne. Cláudia, analfabeto não é quem não quer ser roubado. Analfabeto é o sujeito que você ajudou a colocar na presidência. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.